Quando for grande a você, quero ser um realenjo Ter um pedaço de tete, um do que salta um raseiro Um minuto, um do de sete, quero ser um realenjo Carateiro e bicicleta, me levantados de novo a um som Com a música, o som do realenjo Quando for grande a você, quero ser um realenjo Ter um burro de alicão, chamar a fazer os sapos O rico a bola na mão, quero ser um realenjo Quando for grande a você, quero ser um realenjo Mulher, me entilharmos, tabaná nas alunas Dobrar o cabo do mundo, quero ser um realenjo Carateiro e bicicleta, me levantados de novo a um som Com a música, o som do realenjo Carateiro e bicicleta, me levantados de novo a um som Com a música, o som do realenjo Quando for grande a você, quero ser um realenjo Ter um burro de alicão, chamar a fazer os sapos Correio e bicicleta, me levantados de novo a um som Correio e bicicleta, me levantados de novo a um som Com a música, o som do realenjo Carateiro e bicicleta, me levantados de novo a um som Caros de novo a um som do realenjo Com a música, o som do realenjo Com a música, o som do realenjo Muito obrigado, obrigado Obrigado por ter uma palavra para a Margarida, que está aí. O quarto nome da Méssica. Este tema é um certo de agradecer e é porque tenho muito gosto de estar aqui em Porto Adec. E temos muito gosto de estar aqui. Este tema é de José Fonso, o poema de José Fonso, escrito por ele na prisão de Caxias. Chama-se Entre Sodoma e Gomorra, uns anos mais tarde, mais tarde. Méssica, Estudom e Gomorra. Méssica, Estudom e Gomorra. Sou do homem e Gomorra, entrona de camarada. A original favorita e as ruas, e das camadas. Sou do homem e Gomorra. Sou do homem e Gomorra, entrona de camarada. Sou do homem e Gomorra, entrona de camarada. A original favorita e as ruas, e das camadas. O homem e Gomorra, entrona de camarada. Sou do 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 homem e Gomorra. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí